Galera, ó, o seguinte vídeo aqui é daquele jeitinho que vocês gostam bastante de notícias, sem enrolação, é lógico, então já deixa o like aí pra fortalecer e esse jogo, amiguinho de Deus, esse daqui eu quero muito, cara, Allawake 2, informações maravilhosas vindo pela própria Remedy, desenvolvedora, reafirma, né, eles confirmam que o jogo ficará pronto esse ano e lançamento pra esse ano ainda. A gente ainda não tem uma janela de lançamento, mas eu chuto através dessa informação aqui que vai sair lá pra outubro, novembro, nós estamos ainda no começo do ano, né, cara, mês 3, então até outubro, novembro ali, mês 10, mês 11, o jogo realmente dê tempo, né, de ficar pronto. O estúdio reiterou estar se mobilizando em todas as frentes pra que isso seja possível, e irmão, esse daqui é um joguinho que eu quero muito, cara, mas é muito, é um sonho que está se realizando a sequência de Allawake lá de 2010, joguei muito no 360, Nossa senhora, cara, esse jogo aqui foi muito marcante na época, muito bonito, efeito de iluminação, pá, mano, vai ser muito bom. Sequência aí deve ir em peso lá pro final do ano. Os remakes de Dead Space e Resident Evil 4 são os grandes representantes de jogos de terror da atual geração, mas os fãs do gênero ainda tem muito o que esperar nos próximos meses. A Allawake 2 é um outro nome forte pra 2023, e a Remedy parece estar confiante em concluir a produção da sequência pra lançar ainda esse ano. Como eles já tinham vindo a público anteriormente, eles só vieram reiterando essa informação e que chega esse ano ainda. Muito bom, hein, muito bom, tô muito animado. E vocês, deixa aqui no campo dos comentários, ainda não começaram os marketings pesados do jogo, né, gameplay, essas coisas a gente ainda não viu, mas daqui a pouco tem E3, né, não E3, E3, mas o período de E3 que tem State of Play, tem Playstation Showcase, tem o Xbox Game Showcase, tem muita coisa pra acontecer, e até lá deve ter alguma gameplay sendo divulgada. Vamos ver, claro que eu vou ficar atento a tudo e passo aqui a informação no canal. O jogo lança pra Play 5, Xbox Series X, ES e PC. Pra uma informação que não é tão das melhores assim. Sony anunciou os jogos que estarão deixando o catálogo Estre Deluxe do PS Plus. Tem assim, são muitos jogos, né, são sete jogos, mas isso é algo normal de se acontecer. Tanto Sony quanto Microsoft colocam jogos novos nos serviços e tiram jogos antigos que já estão no catálogo há algum tempo. Claro que a gente sempre espera que ela tire jogos ruins, né, e coloque jogos bons pra ser um mês positivo. Vamos dar uma olhada nos jogos que vão estar deixando o catálogo esse mês. Naruto Ultimate Storm, do PS4, é, Kuroi, com o que é? Nossa Senhora, Kuroi, Sigma, é isso aí. Gabuti, Marvel Puzzle Quest, Dark Reigin, Too Dark, Deca, Lu, nossa mano, é cada joguinho. Ó, pelo visto, eu não tô nem conseguindo ler esses nomes aqui, mano. São jogos que eu nunca joguei, cara. Nunca joguei esses daqui, mano. Então pra mim não vai me fazer falta, de verdade, não são jogos tão grandes assim, né? Se você já jogou algum desses jogos, comenta aí. Se você quer jogar ainda, aproveita porque são retirados do mês de abril, tá? E esse daqui, The Wonderful 101 Remastered, é um jogo que eu gosto. Um jogo que eu joguei demais, ele no meu Nintendo Wii U. Ele é um jogo original do Wii U. Lançou exclusivamente pro Wii U e que depois foi sair pra outras plataformas, né? Aí na versão remastered. E é um jogo muito legal, cara. Esse daqui e o Naruto são os principais jogos que vão deixar o catálogo. Então se você ainda não jogou esses dois, recomendo. Lembrando que tem série completa do Naruto Storm 4 aqui no canal. Eu joguei ele na época que foi muito divertido. Sempre falei também que eu nunca fui tão fã de Naruto. Eu só joguei os jogos aí. Eu joguei o Storm 3, joguei o 4. Mas assim, minha experiência, minha sabedoria, meu conhecimento com o anime Naruto é praticamente zero. Fora os jogos, nunca fui de assistir o anime, ler mangá, essas coisas todas. Mas enfim, é um jogo bom. Um jogo bom, interessante e que vai estar deixando a plus. Então deixa aí no campo dos comentários o que vocês acham, beleza? Então é isso aí. Jogos que não vão fazer tanta falta além, exceto o Storm 4. Ah, é o Storm 4 que vai estar deixando. Aqui não está especificando qual Storm que é, mas é o 4, cara. Pena, hein? Uma pena. E o Wonderful 101 também, que é um jogo bem interessante, diferentinho. Recomendo jogar. Por fim, não menos importante, expansão aí Burning Shures do Horizon 2 Forbidden West. Já entra em pré-venda lá na PSN e com um valor que também já mostra aqui. R$104,90. Para uma expansão, é claro que a gente espera que agregue muitas horas de gameplay. Espero que tenha ali pelo menos umas 10 horas, umas 8, 10 horas de campanha para a gente estar jogando, realmente explorando o poder do PS5 como a própria Guerrilla Games já tinha falado. Pelo jogo base ter sido lançado no PS4, a gente não conseguiu ter de fato a experiência do PS5. Como essa expansão Burning Shures sai apenas para o PS5 e não para o PS4, segundo eles, vamos explorar muito do console aí, do PS5. Vamos ver se vai ser bom mesmo e espero que também tenha bastantes horas de gameplay por R$104. Queria saber o que vocês acham, se vocês vão comprar, se vocês pretendem. Eu, como gostei muito do Forbidden West, eu acho que vou comprar sim. Acho que eu vou comprar sim. Ele lança agora em abril, dia 19. Então, um pouquinho menos de um mês até ser lançado. E aí? Comenta no campo dos comentários se vocês vão jogar, se vocês gostaram do preço, se vocês acharam caro, acharam barato. Eu acho que ela não vai ser stand-alone, cara. Eu acho que você vai ter que ter o jogo base para poder jogar. Eu acho que ela não é stand-alone, não. Stand-alone é quando você consegue ter acesso à DLC sem ter o jogo base. Isso acontece já em algumas paradas, né? Tipo, qual seria um stand-alone grande que dê para lembrar? O próprio Left Behind do The Last of Us é um stand-alone. Você consegue jogar o Left Behind sem ter o jogo base, sem ter o The Last 1, por exemplo. Mas eu acho que essa Burning Shores não vai ser stand-alone. Não tem essa informação, mas eu acho que não vai ser. Beleza? Ó, eu vou ficando por aqui, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouquinho mais um vídeo. Valeu! Valeu!